Fala aí meus amores, eu tenho vocês, eu sou a Dessa Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal E gente, no vídeo de hoje, como vocês podem perceber, eu tô falando bem embaixo Porque eu tô aqui na casa das 7 mulheres e eu tô passando um dia aqui Eu tô pousando aqui, eu e minha mãe, a gente tá dormindo aqui E sério, tá muito, muito, muito divertido aqui E gente, eu queria muito pular naquela piscina aqui da casa Porque gente, eu já pulei uma vez e gente, aquela piscina já tava gelada Imagina agora que já são 3 horas da madrugada E gente, eu tô com muito, muito medo Mas eu quero, tipo, acordar a dor pra me ajudar Porque eu, tipo, não tenho quarto, eu posso sozinha Aqui na casa tá tudo escuro, tá tudo escuro As meninas, tá lá no outro quarto Gente, eu vim nesse quarto aqui pra gravar esse vídeo Porque gente, esse vídeo foi muito aleatório, muito, muito Mas gente, eu vou pular na piscina 3 horas da madrugada Eu tô com muito medo, eu acho que eu vou acordar minha mãe Pra me ajudar a fazer esse vídeo Porque eu não vou conseguir gravar esse vídeo sozinha Então gente, a minha mãe, eu vou acordar minha mãe Ela vai me ajudar a fazer esse vídeo Então gente, eu quero ver a reação de todas essas meninas na casa Eu tô com muito, muito, muito medo E gente, eu tô muito baixo pra água Porque o quarto que elas são é, tipo, do outro lado Então eu posso conseguir escutar minha voz Porque eu tô falando meio baixo Então gente, já vai deixando muito like Escrevendo o canal se vocês não são inscritas Então gente, vamos aqui Gente, eu vou acordar minha mãe agora Ai que medo Mãe, onde ela tá? As meninas, gente, as meninas estão todas aqui Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Mãe, acorda Acorda Levanta logo Levanta Vai logo Acorda, doida Precisa sua ajuda Tô gravando Tô gravando, vem Vai logo Que demora Vai pra fora, vai pra fora Gente, as meninas estão todas aqui, ó Tudo dormindo Mãe O que aconteceu? Eu tenho mais pra falar pra vocês Segura a câmera aqui, ó Desculpa Deixa eu fazer a porta aqui Eu tava aqui gravando E eu decidi pular na piscina Três horas da madrugada Três horas da manhã Então Três horas da manhã Três horas da manhã Vamos pular Vamos pular na piscina Acorda 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 Ó, vamos pular na piscina Três horas Agora Você tá dormindo? Não importa, eu vou pular Você só vai me ajudar a gravar Pera disso Você é louca Você tá com medo? Eu tô com medo de pegar uma gripe Isso sim Porque quando eu falei Que era hoje à tarde Que tá ruim do sol Tipo, já tava gelada Imagina Tipo, a noite Mó escuridão, gente Eu tô morrendo de medo Mãe Tô com frio É, percebi Cheio de moletom aí Tô com frio Mãe, você vai pular na piscina É Você me ajuda? Ajuda Eu quero que você segure a cama pra mim Pode ser? Aí eu pulo Mas as mulheres estão dormindo Elas lutam, você vai acordar elas Mas essa é a intenção Mãe, você gostou da ideia? Tá Eu sei Nossa Minha mãe tá com muito Minha mãe tá com muito sono Mãe acorda Porque as suas luzes Se você não acordar Você vai pular na piscina Junto comigo Vou acordar todo mundo Então, aí eu vou pular aqui Pra descer Aí quando ela chegar aqui Com barulho Aí você pular na piscina Pra acordar todo mundo Beleza, eu gostei, gostei Então, mãe Eu deixo a câmera A câmera tipo Posicionada aqui Em algum lugar Vou ver ainda Mas eu quero que você grava Com seu celular A reação das meninas Tipo Ai, eles estão descendo aqui embaixo Vamos lá Entendeu? Ai, gente Eu tô com muito medo Gente, essa é a piscina Nossa, que grande aqui Bonitão, né? Você tá gelada pra caramba Certeza Deixa eu ver Ai, que gelo Parece que eu não quero mais pular Vai pular Porque me acordou Minha mãe tá tão revoltada agora Mas, mãe Você me ajuda? Vai mesmo Beleza Eu coloquei aqui pra gravar Boa, deixa eu ver Todo mundo Vai acordar todo mundo Mas, é isso aí Boa Mas, gente É isso Minha mãe vai pegar a câmera Do celular dela Começar a gravar A reação das meninas E eu vou colocar essa câmera Em algum lugar Aqui de fora Pra vocês verem pulando Então, gente É isso Agora é só que ela tem Da parte da minha mãe Gravando Ai, gente Olha Eu vou matar a Letícia Eu vou acordar todo mundo Agora aqui Tá todo mundo dormindo Ai, meu Deus do céu Viu? Eu tô tão perdida Que eu não sei nem o quarto Que eu tô Meninas, meninas 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 A Letícia tá aprontando Lá embaixo Tá aprontando Desce, desce Rápido A Letícia Rápido Acorda O que é louca? Olha o horário Me daram, me daram, me daram Me daram, me daram Me daram, me daram Mas tava dormindo Aqui parece que eu me arrependi Nossa, eu tô de assustadora Sua mãe gritando Ai, você tá aprontando Falei, que que... Onde eu tô, primeiramente Não sabia nem onde eu tá Ai, gente Parece que eu me arrependi Pô, aqui Não tá gelada? Tá mó geladona Meu, tá gelada Por que eu vou lá Aqui também, não era? Não Tava gostosinha Tá No sol Tava gostosa No sol, Didi Nossa, eu achava É três horas agora? Três horas Eu achava que era umas dez da noite só Nossa, todo mundo tá com sono Eu fiquei falando com a minha mãe Minha mãe Aham, tá bom Vai, então A Letícia Nossa Vem, Paulinha Vem, Paulinha Que energia, menina Ai, gente Mas eu tô morrendo aqui Não tá frio, não? Tá gelada Eu tô trincada Eu só nem consigo mexer Minha perna Eu também acho que eu vou ficar doente Eu vou sair daqui agora Eu não tenho essa coragem, não Ai, gente, sua louca Parece que eu nem sei onde que eu tô Não sei Ai, eu acho que eu não ficava pulando aqui São três horas da manhã Primeira vez e última vez Ai, ai, que gostoso Tá tão quentinha Meu cabelo Pera, Lê Pode bater, Henrique Nunca me chama Nossa, eu não tô nem raciocinando, cara Deixa eu chutar Deixa você Deixa você Eu não sei a próxima noite aqui Paulinha Quer falar de você no janto comigo? Não 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 foi mais isso não, Letícia Não foi mais não Tá bom Para de gravar pra vocês se trocaram Meninas, três horas da manhã Mas o que você achou? O que vocês acharam? Não entendia de nada A sua mãe acordou no quarto, gente Gritando Olha, Letícia, você tá perguntando Olha, Letícia, você tá perguntando Aí eu falei O que foi onde eu tô? Nem sabia que era três horas da manhã Não, eu que desci as escadas Desci pro lugar de errado Tava indo lá para o lugar Meu Deus Tava mais perdida na casa Eu vi Tava de enorme Mas você, Tico, o que você achou? Não, você é louca Você provou que você é louca Você provou que você tinha que estar na casa das mulheres Verdade Mas daí você não foi escolhido É a minha idade também A sua idade A minha idade não é permitida Você é tão nova Mas tão inteligente Eu voto na Letícia Para ser eliminada Eu também voto na Letícia Para sair É Então vamos sair Estou no BBB agora Tem que voltar para sair Ai, mas gente É isso As meninas estão todas com sono Mãe, o que você achou? Que você me ajudou aí do nada Você é palhaço Nunca mais vou deixar você Vem aqui Verdade Você me achou Como quem queria pagar um sorvete Para a gente Ganhar a gente Pela estômago Não, foi boa, né? Letícia, você dorme aqui com a gente Aí tá Do nada Do nada A Catia está cantando Ela dá um tibão na piscina Falei, meu, galera Mas gente É isso Vou finalizar esse vídeo por aqui Que eu quero dormir Que eu estou morrendo de sono Tchau, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Temos um bem, galerinha Mas gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos ainda Mas gente Se vocês querem mais vídeo assim Desse tipo de jeito Mas eu não quero Porque eu sou de lado Mas deixem nos comentários Que eu vou estar lendo tudo para vocês Mas mãe, gostou do vídeo? Nossa, louca Ai eu Nossa, até fiquei tanto Vai trocar essa roupa aí Eu vou Tomar um banho rapidão Jogar mão no corpo Mas gente É isso Espero você No próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau